Vou compartilhar um pouco com vocês sobre empreendedorismo, era algo que eu sempre quis fazer na minha vida e eu vou contar as circunstâncias em que isso aconteceu. Alguns altos e baixos aí que de repente podem te inspirar e te ajudar na sua jornada empreendedora caso seja o seu objetivo também. Bom, até 2014, eu era funcionária de uma empresa de tecnologia e nessa época, tudo estava caminhando razoavelmente bem na minha carreira. Eu era promovida pela quarta vez, eu estava trilhando o caminho que eu queria eu havia entrado como professora de língua portuguesa, mas eu odiava isso eu havia feito letras e eu não gostava do curso enfim, conto isso para dizer que muitas vezes a gente faz escolhas e depois pensa ah, meu Deus, às vezes eu não gosto muito, será que está perdido? não necessariamente, você pode tomar uma decisão de encerrar ou de continuar e depois fazer daquilo uma outra oportunidade que eu vou contar como aconteceu. E dentro daquela empresa eu queria muito trabalhar na área de produtos, produtos de software e eu consegui mudar de área, então eu consegui ser promovida, eu fiz cursos e tudo foi correndo bem então eu estava feliz, eu achava que eu ficaria naquela empresa por muitos anos eu era apegada à minha mesa, eu era apegada às pessoas, enfim. Eu enfrentava nessa época o desafio de ser uma mulher trabalhando na área de TI principalmente porque eu não era da área de TI, eu havia me formado em letras e aí todo mundo olhava para mim e pensava, mas o que essa menina está fazendo trabalhando com software? Como é que ela vai ser gerente de produtos? Como é que ela vai desenhar um software que o cliente pediu sendo que ela não é de TI? Eu senti um pouquinho desse preconceito, mas eu continuava fazendo meu trabalho sempre de forma colaborativa e eu entendi que eu podia atuar em tecnologia não sendo de TI porque a minha função, ela exigia que eu entendesse o que o cliente queria eu não precisava, eu não tinha que programar, eu precisava comunicar aquilo para a equipe para que aquele produto fosse feito e a comunicação é um grande desafio se você não entender muito bem o que o cliente quer, aquilo sai errado Enfim E aí, um dia eu acordei para trabalhar, e estava saindo do banho para me trocar, e eu olhei para a pia do banheiro, tinha uma embalagem de xampu, e naquele dia eu perdi repentinamente a capacidade de ler, de interpretar textos. Era como se eu não fosse alfabetizada. Enfim, foi desesperador, em seguida eu senti uma dor muito forte na cabeça, eu tentei pedir ajuda pelo celular, mas nem nunca não fazia sentido, e eu tive muito medo de nunca mais conseguir ler, interpretar textos, enfim, o quadro durou algumas horas. Eu fui para um neurologista, eu tirei licença do trabalho, e eu ouvi dessa médica que me atendeu que eu estava muito estressada, e que eu precisava morrer na minha carreira, porque eu queria ser nada instável, estava me mexendo demais comigo. E aí, eu fiquei pensando, o que eu vou fazer da vida, né? Eu sei para onde que eu vou, como é que eu arranjo outra oportunidade, e contei para o meu chefe, na época que eu era o CEO, que eu gostava da direita, e passou algumas semanas, e eu fui despedida. E demissões sempre mexem com a gente, mesmo quando você, de algum modo, espera por ela, né? Você tem uma preocupação financeira, você tem uma preocupação de, e agora, eu não tenho mais aquele cargo? Quem sou eu? Muitas vezes eu sentia que eu não ia mais nada, porque eu não tinha mais aquele cargo. Eu olhava para as roupas que eu havia comprado, para as viagens a trabalho, paradas, e agora eu usava chinelo e shorts e jeans em casa. E isso mexeu muito comigo, eu fiquei muitos dias, muitas semanas, na verdade, com depressão, embaixo do pedredom, olhando para o teto, porque eu não sabia o que eu ia fazer mais da vida. Eu moro no interior de São Paulo, tenho menos oportunidades de tomar capital, então foi bem sofrido esse período. Então, né, se algo pior aconteceu, eu fui despedida, como eu falei, e fiquei seis meses sem emprego. Seis meses é um período bem grande, e na época, trabalhando nessa empresa, eu já tinha vontade de empreender. Acho que, na verdade, desde criança eu gostava dessa coisa de empreendedorismo. Eu pegava os brinquedos que os meus pais me davam, e mesmo gostando muito deles, eu queria vender eles para os meus colegas, mas eles não eram pelo dinheiro, era porque eu tinha o prazer da transação. E eu havia começado a vender roupas. Eu tinha um cargo bom, eu tinha um salário muito bom, eu não precisava de renda extra, mas eu queria fazer alguma coisa a mais, e comecei a vender roupas. Só que quando eu fui demitida, e eu tinha esse CNPJ aberto, o que aconteceu? Eu perdi o seguro de desemprego. Então, isso piorou ainda mais essa situação desses seis meses sem emprego, em depressão, sem saber o que ia fazer da vida. Bom, eu comecei a vender doces quando o meu dinheiro começou a acabar. Eu comecei de alguém que podia comprar o que quisesse, para alguém que agora contava moedas na fila do mercado. Então, o dinheiro foi acabando, e eu não conseguia outro trabalho. Só que não deu muito certo esses doces, gente, porque ou não compravam a produção, ou não valorizavam aquele valor, ou eu comei muitos doces. Então, foi um negócio que não deu muito certo. De repente, eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso ter vergonha de dizer que eu estou desempregada, porque eu tinha vergonha. E aí, eu fiz um post no Facebook, e coloquei, olha, eu estou desesperada, se alguém souber de alguma coisa, alguma oportunidade, por favor, me avisa. E aí, uma menina que eu não conhecia, que era meu contato no Facebook, me mandou uma vaga de emprego, eu enviei meu currículo, eu passei, e eu finalmente voltei a trabalhar. Porque nessa época, eu não tinha um LinkedIn forte como eu tenho hoje. Eu quase não entrava, quase não acessava a rede. Não tinha contatos, eu não publicava nada. Aliás, um erro muito comum que a gente comete, falando de carreira, é a gente não aproveitar os momentos de networking como esse, de uma forma realmente inteligente. Às vezes, a gente só troca cartão, ou só guarda o contato de alguém que naquele momento é útil para você. E aí, você pensa, eu nem vou pegar o contato desse cara, porque eu não tenho autonomia para trabalhar com ele no meu emprego atual. Só que daqui a um ano, ele pode ser um parceiro estratégico para você. E eu não me preocupava com isso. Então, por isso, eu fiquei tanto tempo sem emprego. Eu aprendi nesse processo, voltando a trabalhar, finalmente eu tinha um emprego de novo, que era preciso ter sempre um plano B. Porque eu podia, de novo, perder o meu emprego. E quantas pessoas não dependem apenas do emprego que tem, e se algo acontecer, elas ficam sem nada do dia para a noite. Eu era essa pessoa. E aí, o que eu fiz? Trabalhando já, eu era gerente de marketing de novo em uma empresa, eu comecei a me mexer. Eu comecei a melhorar o meu networking, a fazer mais cursos, ler mais livros, participar de eventos, porque eu não queria mais ficar para trás. Esse foi o primeiro evento que eu fui, logo depois que eu voltei a trabalhar, e o meu chefe pagou tudo para mim, porque na época eu ainda não conseguia pagar. Foi um evento em Florianópolis, eu voltei muito animada a colocar tudo aquilo em prática, e consegui resultados bem legais na empresa. Mas sempre pensando, eu preciso fazer algo, eu não posso depender só do meu emprego mais. E aí eu tive muita vontade de começar a contar para as pessoas o que eu estudava, o que eu gostava, o que eu havia aprendido. E eu descobri que eu podia escrever no LinkedIn. Vocês sabiam que dá para escrever artigos no LinkedIn? Na época eu não sabia, e eu decidi publicar um primeiro, do nada. Fui lá e publiquei esse artigo aqui, você sabe o que são buyer personas, que é um artigo super técnico, uma foto ruim, um título até que bom, e ele só tem dois parágrafos, ele é horrível. E ele começa com um, pois bem. Enfim, mesmo tendo feito letras, eu não conseguia fazer um artigo bacana a princípio, para mostrar que qualquer pessoa pode melhorar essa habilidade. E ele teve, gente, três curtidas. Eu não desisti de escrever, porque eu não pensava nas curtidas. Eu pensava em compartilhar o que eu sabia. E por isso eu persisti nesse compartilhamento de ideias, até que as coisas começaram a mudar. Eu fui publicando cada vez mais conteúdos. E aí uma infinidade de oportunidades se abriu. Quando as pessoas liam o que eu escrevia, vieram convites para dar aula, eu já havia terminado o mestrado, então isso me abriu portas para dar aula em universidades também. Para dar palestras, eu guardo todos os crachás de palestras com orgulho, porque foram mais de 100 que eu pude participar de 2015 até agora, compartilhando, enfim, essas experiências. E tudo começou a mudar. Eu vi que ali eu tinha também uma oportunidade de falar para as pessoas do meu projeto empreendedor. Porque eu ainda não empreendia, eu era uma funcionária. E aí eu comecei a abrir uma primeira turma de curso de marketing na minha cidade. O que eu fiz? Pensei o conteúdo do curso, pensei o título, vi uma sala que eu podia alugar na minha cidade, aluguei e paguei a sala sem saber se teria aluno, e abri as inscrições. E deu certo. Eu fiz a minha primeira turma com 10 alunos, então foi a primeira vez que eu comecei a empreender enquanto eu trabalhava. E eu fui fazendo isso, de dar aulas, de abrir turmas de cursos enquanto era funcionária, levando como um plano B, até que chegou um momento em que foi ficando difícil conciliar os dois. E talvez você, se quer empreender e está trabalhando em uma empresa como funcionário, às vezes fica se perguntando, como que eu posso empreender se eu trabalho? Eu fiz isso por muitos meses, jornada dupla. Empreendi à noite, empreendi as de sábado e domingo, enquanto era funcionária, até que eu sentisse mesmo que eu tinha esse medo. Então eu preferi ir dessa maneira, até que eu precisei trocar realmente, porque não dava mais para conciliar e trabalhar tanto assim. Eu tinha que focar no meu projeto empreendedor. Eu pedi demissão, morrendo de medo. Eu pensei vários dias assim, nossa, eu vou abrir mão do meu emprego, do meu cargo, para sair para um cenário em que eu não sei como vai ser o mês que vem. Eu cumpri meu aviso prévio, meu chefe não queria que eu saísse, mas eu finalmente saí e aí ele virou meu primeiro cliente, fixo. A gente fechou um contrato e eu continuei atendendo ele e eu combinei que eu iria algumas vezes por semana na empresa. Então eu ainda estava limitada, porque eu ficava lá fisicamente. Então, naquele momento eu não podia atender ligações de fora, eu não podia mandar e-mails para outras pessoas. Então foi uma segunda transição. Até que o contrato acabou, eu falei, olha, agora eu não posso mais ficar aqui, posso te atender à distância. E assim as coisas foram caminhando. Aos pouquinhos foi tudo dando bastante certo. Então a gente abriu, eu junto com o meu sócio, eu tenho vários sócios, e essa é uma outra lição que eu quero compartilhar. E a gente não precisa se limitar a nada mais. Você não precisa achar que você só pode ter um cargo, que você só pode ter um trabalho. Aliás, eu diria que a gente pode ter vários tipos de trabalhos. Eu faço várias coisas hoje, e eu nem consigo me definir numa única linha o que eu faço, porque é muita coisa. Eu não fico preocupada com rótulos. A gente abriu o que move o marketing. É uma... Turmas itinerantes de cursos de marketing pelo Brasil. A gente levou o curso para várias capitais. Nós pudemos atender mais de mil alunos em dois anos. Funcionou muito bem. Foi uma experiência super bacana. De novo, no risco do empreendedorismo. De abrir a turma, de não saber se fecharia, se venderia o suficiente, mas já tinha reservado a sala, já tinha reservado o coffee break. E eu estava lá, fazendo, colocando a mão na massa mesmo. Cuidava do coffee break, cuidava das inscrições. Tudo num cenário muito restrito, né? De duas pessoas levando para que isso pudesse crescer. E, de fato, cresceu. Atraiu demandas para cursos em company. Pudemos atender grandes empresas nesses cursos. Então, foi aí esse projeto empreendedor que eu apostei. Quando deu certo, de fato, o que o móvel marketing, né? Eu acabei falando antes, foi quando eu pedi demissão depois que eu fiz a minha primeira turma. Eu acabei falando antes aqui. E conforme eu fui escrevendo no LinkedIn, eu descobri que eu não tinha seguidores. Eu podia enxergar aquilo como uma comunidade. Aliás, quem me ensinou isso foi o Glauter que está sentado aqui, que é do Disruptalks também, que eu vou falar para vocês. Ele me ensinou essa coisa de tratar as pessoas como uma comunidade. Valorizar essas conexões. Não são seguidores. Eu poderia fazer algo para essa comunidade que me seguia lendo esses artigos que eu escrevia. Hoje, essa comunidade tem 655 mil pessoas que seguem o meu perfil no LinkedIn por conta do conteúdo. E eu devolvo para elas por meio de conteúdo, por meio de cursos gratuitos que eu abro. Inclusive, tem um curso rodando para quem tiver interesse. Está na nona aula já. Ele é um curso que se chama Empreendedorismo, Desenvolvimento de Produtos e Gestão da Inovação. Estão vídeos semanais publicados no LinkedIn. Se você entrar no meu perfil, você vai ver. Você pode se inscrever e assistir esses vídeos. Cada hora eu gravo com alguém diferente temas bem atuais. E isso também me abriu muitas portas. Esse conceito de comunidade, de valorizar essas pessoas que seguiam. Por meio do LinkedIn veio um outro convite muito legal. A 321com. Uma equipe do Rio de Janeiro com 20 anos de experiência em agência queriam criar um negócio novo entendendo que o modelo das agências tradicional estava passando por alguma dificuldade. Então, a gente juntos ali, eu meio que à distância, viajando, criamos o conceito dessa... Na verdade, é o nosso primeiro MVP que a gente colocou no ar em novembro. Agora vem uma nova versão que é mais uma lição sobre empreender. Você não precisa querer fazer tudo perfeito da primeira vez. Você pode fazer uma versão mais enxuta do seu produto, do seu serviço e depois melhorar isso. Então, foi o que a gente fez. Lançamos uma plataforma em que você entra e conta para a gente o que você precisa de serviços de comunicação. E mantivemos o atendimento humano, mas no momento certo para que você tenha mais rapidez. E não precisa fazer reunião presencial. Não, a gente te manda logo o que você precisa em pouco tempo para você aprovar e se você diz para a gente se é aquilo, gostou do logotipo, gostou do nome que a gente escolheu para o seu negócio, a gente repensou um pouquinho esse serviço. Isso também foi conquistado por conta dessa comunidade de ser visto na rede, que é mais uma lição que a gente tem. Muitas pessoas me perguntam como que eu consigo uma oportunidade legal no LinkedIn. Eu tenho que ficar mandando mensagem para as pessoas? Na verdade, é bem o contrário. Quanto mais você se mostrar uma pessoa relevante, interessante, com o conteúdo que você produz, pessoas vêm até você te oferecendo oportunidades bacanas, como foi com a 321. Me convidaram para ser sócia da empresa. Então, as coisas acontecem quando a gente se mostra. Ali em cima tem o quadrinho, porque a gente tem a 321 Shop. A gente tem quadrinhos personalizados, você monta, enfim. A gente também tem uma linha de produtos físicos para presente, para decoração. Outra coisa bacana que surgiu pelo LinkedIn foi o projeto Disruptalks, que nós estamos participando da campus, os seis integrantes como curadores, a gente trouxe palestras para cá, a semana toda com programação. E aí veio o convite para escrevermos o livro Disruptalks. Esse livro foi lançado em novembro, está sendo vendido aqui na campus para quem tiver interesse, trouxe para sortear para vocês. É um livro que fala muito sobre carreira, empreendedorismo e inovação nesse mundo que vive mudanças tão rápidas. E a gente escreveu esse livro, esse foi escrito por mim, pelo Glauter e pela Juliana Munaro. Mas o Disruptalks não é só o livro, ele é uma startup também. Nós juntos levamos palestras e conteúdo pelo Brasil, seja escrito, seja palestra, mesmo presencial. Então, mais um projeto empreendedor, virou a terceira startup que eu estou envolvida e tenho me envolvido em outros negócios. Como eu falei, a gente não precisa se limitar ao que a gente faz hoje. Então, tem sido bem legal levar essas palestras e acompanhar as pessoas que leem o livro e mandam para a gente o print, o trecho que elas gostaram. O que eu posso dizer é que essa experiência de empreendedorismo me mostrou de uma forma até assustadora que está na nossa mão a gente fazer acontecer o que a gente quiser. Eu não me limito mais, eu não tenho mais medo hoje de entrar num projeto novo. Eu não tenho medo de apostar, eu não tenho medo de ser quem eu gostaria de ser mesmo por muito tempo e ficava sempre preocupada de ah, mas como que vai ser e se der errado? A gente tem que planejar como eu sempre planejo, mas a gente tem que de fato fazer acontecer porque senão nada muda, ninguém vai fazer por você. E eu aprendi bastante com essa experiência. Eu reservei um bom tempo para perguntas porque eu acho que é um momento legal. Então, a partir de agora, antes da gente sortear livros, aliás, quem participar fazendo perguntas já ganha livro. Legal? Agora tem um monte de mão erguida, né? Alguém quer perguntar? Flávia. Eu acho que foi virar a chave daquele medo que eu tinha de, nossa, como funcionária, eu sei o quanto eu ganho, tenho os meus benefícios e tudo mais e sair dessa zona de conforto. Eu vim escrevendo bastante sobre coragem, sobre fazer as coisas acontecerem, mas eu acho que no dia a dia a gente usa essa coisa de ter coragem para coisas muito simples. Ah, ter coragem de fazer um bolo pela primeira vez, ter coragem de correr uma maratona pela primeira vez. Ok, são coisas legais, mas coragem mesmo de fazer grandes mudanças na vida, como é que a gente chega nisso, né? Eu mudei esse pensamento de saber que se eu não fizesse eu ia passar a vida inteira dando aula de empreendedorismo na faculdade sem ter empreendido e com vontade, sem saber como era. Tem? O livro está... O Humberto está onde? Depois você dá um livro para ela? Aqui? Nesse sentido, não. Conforme eu fui escrevendo o conteúdo, eu escrevia no começo três artigos por semana. Depois eu fui diminuindo porque as pessoas iam cansar se eu escrevesse tanto. e foi acontecendo, aos poucos foi crescendo e de repente esse crescimento ele vira exponencial. Até um ano atrás eram 80, 100 mil seguidores e agora chega no 650 mil. Então começa a crescer muito rápido. Claro que a tua rede vai expandindo, mais pessoas vão interagindo, isso vai ajudando. Agora, falando de networking, se eu tive apoio, eu conheci pessoas muito legais que foram me ensinando em todo evento que eu fui, em palestras, em cursos. Eu sempre aprendi e eu acho que no nosso networking a gente pode dividir essas pessoas entre contatos, amigos, colegas e anjos. Porque às vezes a gente encontra uns anjos no caminho que são aquelas pessoas que ajudam a gente mesmo, que nos dão uma boa ideia, que apostam na gente, não querem nada em troca. Então eu tive a benção de ter encontrado algumas pessoas assim. Mas os artigos, eu quero dizer que qualquer pessoa pode conseguir um resultado legal se persistir sendo relevante. Não adianta querer escrever um artigo que é propaganda pura. As pessoas vão perceber. Então escrever algo que seja relevante para o seu público e que ele lê e pense que legal, isso me ajudou de alguma maneira a fazer algo melhor. Então nesse sentido foi completamente orgânico. depois eu vim aqui. Trabalhei com você na Gostébio, tudo bem? Tudo bem? Eu queria saber se você teve muito preconceito você fez essa mirada de pessoas que falaram de nós, sério mesmo que você vai fazer isso ou então a gente não é que você tem que mulher que está assim, que cada é importante e eu te coloquei com seus artigos. Obrigada. Olha, eu me libertei de rótulos para poder fazer o que eu queria porque às vezes a gente é apegado ao nome do cargo, à empresa em que está e quando você é empreendedor você está por você mesmo, você não tem mais o crachá que abre a porta para você. É o nome que você vai construindo. Senti um pouco mas tentei levar isso como poxa, eu estou feliz, eu estou certa de fazer o que eu quero e sobre ser mulher sentir preconceito eu acho que a gente tem que falar muito disso isso existe bastante até, sei lá, às vezes está com um homem junto com você numa reunião às vezes cumprimentam um homem e não cumprimentam você ou às vezes olham para você e não te dão valor mas isso acontece de diferentes modos na sociedade, sei lá, você está mal vestido te olham de um jeito diferente então eu sempre tentei passar por cima disso mas falando de preconceito com mulher a gente tem que trabalhar muito principalmente quando a gente fala do meio corporativo das desigualdades que existem A minha primeira turma foi na minha cidade então eu fiz uma divulgação mais no Facebook mesmo e foram pessoas que me conheciam de algum modo e que apostaram e foram os primeiros alunos depois foi com os conteúdos no LinkedIn escrevendo conforme as pessoas liam um artigo relacionado ao tema do curso elas pensavam ah, eu posso aprender mais sobre isso no curso então de novo gente, conteúdo é muito potente não só para uma empresa que quer gerar negócios mas para você como um profissional independentemente da empresa que você está agora você precisa se mostrar criar uma vitrine assim como um designer tem um portfólio visual você pode ter um portfólio não importa de que área você seja escrevendo conteúdos que são relevantes para aquela pessoa que você gostaria que te lesse que pode ser o recrutador que pode ser o parceiro estratégico que pode ser o seu cliente LinkedIn ajudou muito Obrigada Bom, como você falou levar tanta coisa ao mesmo tempo exige organização então eu tento sempre priorizar eu anoto tudo na agenda do celular sincronizado e tento sempre priorizar o que eu preciso fazer naquele dia para poder dar conta de tudo ainda faço doutorado então é muita coisa o que eu trago de lição das startups bom primeiro que a gente tem que ouvir as pessoas então quando eu estou dando aula como professora quando eu estou atendendo alguém via 321 ou quando a gente está escrevendo um livro levando uma palestra são sempre pessoas que estão ali a gente tem que sempre tentar se pôr no lugar delas entender quais são os anseios como é que a gente pode ser relevante ajudar se importar de fato com aquela pessoa eu trouxe muito isso para mim isso me ajudou a ser cada vez mais humilde de nunca me sentir por cima de ninguém de nunca menosprezar ninguém acho que foi uma grande lição esse contato os livros acabaram? os livros acabaram mas pode fazer pergunta ainda boa tarde eu gostaria de entender como se constrói como vai ser a timidez você chega falando olha o seu Flávio faz assim como funciona esse sistema? olha eu acho que hoje os eventos de networking exclusivos para networking eles não têm funcionado muito bem porque às vezes tem pessoas muito diferentes do seu perfil e você conversa com alguém e não era muito o que te interessava então a gente tem que buscar ferramentas que nos aproximem e por isso o conteúdo te aproxima de quem é estratégico para você também na mídia social eu descobri e eu tenho levado essa mensagem de que qualquer pessoa tem voz não importa quem você seja não importa quem é você é o teu cargo você pode ir lá e se mostrar por meio de alguma coisa que é interessante para o seu público e isso começa a abrir portas isso começa a atrair as pessoas certas para você e claro eventos até para a gente conseguir oportunidades muitas vezes a indicação é uma pessoa que você conheceu que tem um outro amigo que está precisando de alguém então a gente tem que criar essa confiança não é um networking só atrás das telas é estar presencialmente é conversar é se importar e também organizar isso a gente conhece muita gente se a gente não anotar quem é essa pessoa em que contexto eu conheci como ela pode ser importante para mim é um isso se perde depois né olha eu confesso que foram seis meses bem difíceis no começo eu estava até feliz que bom eu vou descansar eu vou fazer as coisas que eu quero eu tenho tempo eu tenho dinheiro só que isso vai mudando e aí eu comecei realmente a ter depressão de não ver graça em nada mais até porque quando você está desempregado e aí você fica sem dinheiro você fica sem muita gente se afasta de você você perde muita coisa tudo fica limitado né você pensar eu vou passear de carro não e o combustível então você vai entrando cada vez mais num buraco eu me aproximei muito de família de amigos de Deus e perdi essa vergonha fui lá no Facebook falei estou desempregada quem sabe de alguma oportunidade para mim foi o networking era uma pessoa que nem era amiga era só um contato que me mandou uma vaga e deu certo e aí eu fui me reconstruindo aprendendo a confiar de novo em mim porque eu fiquei muito muito ferida muito preocupada de de novo ser demitida então tem que se aproximar mesmo né dessas pessoas que podem nos dar essa força nesse momento foi o que eu fiz oi Flávia tem um fator limitante para a gente empreender hoje em dia mas para mim é o fato de que se a gente ficar fora do mercado dois, três, quatro anos tentando alguma coisa pode acontecer que você não conseguir prosperar né então você conhece pessoas que fizeram esse movimento de retorno o mercado acaba não absorvendo você ficar muito tempo fora então você conhece pessoas que acabaram dando errado voltaram para empresas e deu certo carreira conheço até um amigo esses dias postou que estava trabalhando agora em uma empresa de novo tentou empreender viu que não era muito a praia dele e é o que eu sempre digo eu levo a mensagem de que a gente pode empreender só que não é todo mundo que tem perfil empreendedor não é todo mundo que precisa empreender para ser feliz mas não por isso você pode ter um plano B fazer algo além trabalhar em algo que você goste à noite esses dias eu estava lendo a história de um cara que ele era escritor trabalhava enfim eu não lembro o que ele fazia mas eram quatro coisas completamente diferentes mas ele amava aquelas quatro coisas e ele levava da melhor maneira possível então existem sim histórias de pessoas que voltaram o que precisa é ficar com esse olho aí tem algumas áreas que mudam muito rápido marketing por exemplo se você ficar de férias um mês e não olhar nada muda tudo muito rápido então não pode perder perder isso mas ele voltou feliz a trabalhar na empresa e viu pelo menos ele testou que não era para ele ou não era aquele momento sim mas ninguém aqui Elaine tudo bom eu me lembro muito bem quando eles se conheciam em 2011 eu acompanhei a plaga e a nossa polícia de novo de novo a gente participou junto inclusive a primeira vez no Google na TechMaker em 2014 e hoje estou vivendo o que você viveu há um tempo atrás então eu quero mais é fazer uma contribuição uma outra pergunta é o extremamente importante para nós mesmo que a gente seja de áreas diferentes eu sou engenheira de computação e pessoas como você com frequência porque a gente sabe que de alguma forma a gente vai conseguir superar tudo nisso e a gente vai criar frutos de todo o trabalho que a gente vem cultivando há muito tempo para quem não sabe eu sou fundadora da comunidade Garota do CDM que está aqui na Calasparia desde 2011 há oito anos a Cláudia também me acompanhou um pouco com isso e a gente também passou por altos e baixos e eu também enquanto líder de comunidade passei por altos e baixos e inclusive por causa de você eu comecei a usar o link que liga da maneira da dentro porque até então eu não via muita utilidade e justo eu que já estava na Focs Party desde 2011 e etc e consegui a partir de uma experiência ruim que você teve também te dá uma lição para mim então eu quero te parabenizar muito já com sucesso e agradecer imensamente por tudo que você tem feito porque você está ajudando muita gente eu também e eu espero que você também consiga superar essa fase difícil como você também consiga e todos acho que querem vocês como referência a gente precisa dar mais as mulheres que são cada vez mais pessoas com liderança e nos mostram o caminho correto então muito obrigada Fábio muito sucesso imagina muito obrigada Helene eu acho que é importante falar muitas vezes a gente está no meio do caminho acho que foi o último artigo que eu publiquei no LinkedIn imagine que você pegou um voo e assim que você pega o voo você está lá feliz você está excitado que você vai viajar e você vai para um lugar novo mas se é um voo de muitas horas de repente você pega no meio do caminho quando só tem oceano só tem água lá embaixo e você sente medo daquilo você está longe do ponto de início e está longe do ponto de chegada e estar sem emprego ou estar fazendo uma transição é meio de caminho e a gente fica com medo e eu sou humana eu erro eu tive muito medo também mas uma coisa eu posso dizer não se limite eu me limitei muito quando eu fiquei desempregada eu achava que eu só podia procurar emprego de novo naquilo que eu fiz eu procurava com aquele nome de cargo eu não abria a mente que eu podia fazer várias outras coisas e encontrar demandas não atendidas no mercado não importa o que se vai vender doce se vai vender lanche se vai vender roupa o que importa é que a gente se movimente e não tenha vergonha do que a gente faz então quem estiver passando por esse meio de caminho esse meio de caminho é a prova de que você está construindo uma jornada em algum momento você vai chegar nela então persiste aqui acho que o desafio de todo empreendedor é você não sabe exatamente como vai ser o seu próximo mês eu hoje trabalho com palestras trabalho com aulas em universidades aula em algumas universidades pelo Brasil aí tem a 321 tem o que move o marketing mas é tudo varia muito então acho que a gente sempre fica preocupado de uma previsão financeira como é que vai ser no próximo mês e aí acontece o seguinte se você está indo bem no seu negócio você acaba pegando todas as demandas que aparecem porque você não sabe como vai ser depois então isso aconteceu comigo ano passado foi tudo muito bem eu tive muitas demandas eu aceitei a maioria delas e de repente eu me vi estressada eu estava gerando estresse em mim mesma de às vezes pegar quatro voos na mesma semana e não ter tempo nem de dormir e sei lá de confundir espelho com vidro de tão estressada que eu estava então esse também é um desafio quando vai bem você não criar uma síndrome de burnout em você e a questão financeira sempre por isso tem que ter uma reserva tem que ter um planejamento tem que olhar o que vem pela frente acho que são os maiores desafios que eu sinto bom mas é a gente meu nome é Júlia por uma pergunta que ainda eu conheço ainda eu tenho que sempre que eu falo assim minha vivência como vai empreender eu tenho que eu tenho que analisar os teus então eu tenho que 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 e ele sempre me sentiu hoje o meu irmão desde criança que empreender seja vendendo em seria meu irmão não pegou muito de saber mas eu tenho muito que eu tenho eu tenho que eu tenho que como é que a gente chega e fala não agora está na hora agora é o como é que a gente sabe que a gente está pronto na questão de experiência atualmente eu estou fazendo estágio mas eu estou com o foco de que tudo que eu vou trabalhar para aprender a fazer o meu negócio queria saber quando a gente sabe que essa hora serve a verdade a gente não sabe a gente nunca se sente pronto a gente vai com medo mas a gente vai sabendo que poxa é o que eu quero e por isso tem esse todo esse conceito quando a gente fala de startup uma startup essa organização temporária ela não é para sempre uma startup você está testando uma ideia você quer validar se ela funciona se tem clientes se tem demanda e por isso a gente faz enxuto sei lá eu quero um dia fazer um bolo de casamento lindo fazendo uma comparação aqui eu não preciso querer fazer primeiro um bolo de casamento lindo posso fazer um cupcake depois eu faço um bolo um pouco maior depois eu faço o bolo de casamento isso serve para software serve para vários tipos de negócios não apostar tudo ali de cara porque às vezes por exemplo tem a história de um fabricante de ração de gato que lançou um novo sabor no mercado e ele tinha certeza que aquele sabor ia arrasar e ele começou a produção e pôs o sabor nas prateleiras e nenhum gato gostou daquele sabor a ração empacou ele podia ter feito um teste antes se os gatos gostavam daquele sabor então a gente tem que fazer isso com os nossos produtos também mas saiba basicamente a gente nunca está pronto eu estive em um caminho ao rosto eu estive com a empresa mas eu acabei fechando e depois disse que eu acho que tem um processo louco de maternidade do cobre em as coisas que é muito difícil depois para a mulher você retomar uma cadeira mas uma empresa inteira porque você fica completamente perdido e eu queria perguntar o que você sugeriria para um começo seja dentro de uma empresa profissionária ou como empreendedor que você considera importante para você dar essa arte pessoal que estão bem fora quando anos primeiro acho quando a gente fica desconectado do mercado e vai voltar a gente tem que primeiro se permitir ler um pouco entender o que está acontecendo ler artigos ler livros enfim dar uma geral porque às vezes você bate o olho em algo e fala nossa gostei disso isso tema é caro eu posso buscar mais informação dá para aprender muita coisa sozinho hoje eu fiz muito curso sozinha pela internet lendo aqui lendo ali não precisa mais ter um diploma para você aprender algo hoje então acho que seria a primeira dica a segunda dica eu acho que você tem histórias para contar eu acho que você pode transformar essas histórias seja como a fase da maternidade tudo que você passou o que você teve de experiência quando você teve a sua escola de idiomas tudo isso pode virar as pessoas adoram ler histórias isso pode te aproximar de pessoas que podem ser parceiras que podem te abrir portas que podem te dar ideias que sozinha a gente não constrói ideias boas a gente precisa da multiplicidade mesmo no próprio linkedin tem uma funcionária do linkedin que recentemente escreveu como é que foi voltar depois da licença maternidade que ela ficava morrendo de medo a filha tão pequenininha e ela voltar a trabalhar e ela relatou mesmo nossa deixei minha filha de quatro meses hoje será que ela está sofrendo e tal e depois ela chegou em casa e estava tudo bem com a e ela foi reaprendendo e gostando do trabalho de novo então acho que você contar histórias pode te mostrar para o mercado pode ser no linkedin pode ser no blog são as dicas que eu te dei eu criei esse curso gratuito online que eu falei que toda semana tem um vídeo novo porque eu entendi que as pessoas queriam esses conteúdos atualizados então a semana passada eu gravei com um contador semana que vem eu vou gravar com uma advogada que vai falar sobre startups contratos então pode ser um caminho mas quem tiver dúvida que quiser indicações pode me escrever no flaviagamonara arroba gmail ponto com que eu mando alguns links seja de artigos seja de indicação de cursos de livros o próprio livro dos RUP Talks a gente fala muito sobre carreira empreendedorismo inovação tudo que está acontecendo no mercado com histórias reais práticas mesmo que podem te dar grandes lições não acabou bom muito obrigada fiquem temos mais uma palestra dos RUP Talks agora do Glauter falando sobre as três diferenças entre empreender no Brasil e no Vale do Silício então quem está interessado em empreendedorismo aí pode ser bacana obrigada espero vocês no LinkedIn ou por e-mail obrigado Obrigado.